Você tá querendo trocar de carro, quer a melhor oferta? Então vem pra cá, vem pra Nissan Bariguin Semi Novos. Afinal de contas, para esta semana, a Nissan Bariguin Semi Novos está com ofertas imbatíveis. Bom dia, Eduardo! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, ofertas imbatíveis. Então, corra pra cá. Tem um carro abaixo da tabela FIP, carro 100% financiado. Troco na troca, a melhor avaliação, o melhor atendimento e o melhor café da cidade está aqui. Então, corra pra cá, vem falar direto comigo que eu vou mostrar pra você que o melhor negócio está aqui. Então, vem pra cá, hein? Não dá pra perder a oportunidade. Vem nesta semana pra cá. Vem pra Nissan Bariguin Semi Novos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você este Honda Fit LX 1.4. Este é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2012 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Agora, olha só esta EcoSport. É uma Titanium 2.0. O ano é 2015. Este é câmbio automático. Tabela FIP, R$ 59.800. Aqui na Nissan Bariguin Semi Novos. Só R$ 57.900. Eu disse. Apenas R$ 57.900. Agora, olha só que coisa linda. Este Chevrolet Onix LS. Este é 1.0. Este é 2013. Vai com direção hidráulica. Tabela FIP, R$ 29.000. Aqui na Nissan Bariguin Semi Novos. Só amanhã. Só na segunda-feira. Por apenas R$ 26.500. Eu disse. Só R$ 26.500. Agora, olha só este New Fiesta. Modelo SE. Este é 1.6. Ele é completo. O ano é 2012. Baixíssima quilometragem. Apenas 38.000 quilômetros rodados. Está impecável. Por R$ 32.900. Eu disse. Apenas R$ 32.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora. Neste domingo. Neste momento. Com a equipe de vendas da Nissan Bariguin Semi Novos. Mais uma super oferta. Renault Sandero Step Away. Este é 1.0. 1.015. Motor 1.6. Ele é completo. Ar, direção. Vedros e travas elétricas. Apenas 17.000 quilômetros rodados. Está maravilhoso. Por R$ 44.900. Eu disse. Só R$ 44.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Bariguin Semi Novos. Nós preparamos para você esta Figa de Toro. É uma edição especial. É uma série especial. É uma Open Edition Plus. R$ 2.017 ao ano. Por R$ 85.900. Eduardo. É isso aí. Carros de procedência, qualidade e nota fiscal. Corra para cá com o melhor negócio da cidade que está aqui. Vem que eu estou te esperando para o melhor negócio da sua vida. Corra para cá. Você também. Quero fechar o ano com um novo carro na sua garagem. Então, vem para cá.